Você sabia que na maioria das cidades de Santa Catarina existe uma entidade reconhecida internacionalmente e que faz um trabalho social premiado? Talvez você passe todos os dias em frente à sede e nunca teve a oportunidade de descobrir a importância do Lions Club. O Rede de Inclusão de hoje vai mostrar o papel da maior organização de clubes e serviços do planeta. Quando se trata do Lions Club, tudo é muito impressionante. Eles são 48 mil clubes no mundo e quase 1 milhão e meio de pessoas engajadas em ajudar. Valdir Reis, coordenador do Combate à Fome, do Distrito LD5 Lions Club de Blumenau, vai conversar conosco sobre a importância da entidade. Seja bem-vindo, seu Valdir, tudo bem? É um prazer falarmos sobre Lions, das quais a gente fica muito feliz em poder contribuir com a nossa população, porque o Lions atende praticamente 270 milhões de pessoas no mundo. Seu Valdir, eu vou começar lhe perguntando sobre uma particularidade de vocês aí. Quando eu falei um pouco sobre o seu trabalho dentro do Lions ali na chamada, eu falei que o senhor participa no Distrito LD5. Para nós que não estamos familiarizados, para a gente é uma coisa meio estranha. Por que LD5 e não apenas Distrito de Blumenau? Na realidade, o Lions é muito grande. Nós estamos em praticamente todos os países do mundo. E são divididos em áreas. Então, tem a área A, B, Estados Unidos, que é a central. Lá em Chicago, nós temos a central, a origem também é de lá. Então, o mundo foi dividido com a letra E, ao Brasil, coube o L. E aí também chamada área 3, que envolve o Caribe, e toda a América do Sul e o Brasil. Quer dizer, a América do Sul incluindo o Brasil. Então, essa área L, ela é dividida no Brasil. E nós somos o LD, porque também tem o A, que é lá no norte, nordeste, o B e C no centro do país, e o D, que são todos os três estados do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Seu Waldir, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho que o Lions desenvolve lá em Blumenau e também, de uma forma geral, aqui no Estado. Vocês são uma espécie de família. Todo mundo se trata assim dentro do Lions. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, como é que funcionam as reuniões, como é que são feitos os encaminhamentos, quais são os trabalhos sociais que o Lions desenvolve para compartilhar com a gente todo esse conhecimento que vocês têm. O Lions, ele tem cinco plataformas, a gente chama. E a primeira plataforma, a origem do Lions, na realidade, é uma origem da visão. Vocês devem ter conhecimento que Ellen Keller é muito famosa. Ela foi uma das originárias do Lions junto ao programa da visão. Como vocês sabem, ela é cega, muda, e ela fez um desafio na época quando estava se fundando o Lions lá em Chicago, dizendo que nós teríamos que ser o paladino da visão, o Lions. Então, o primeiro, onde esse trabalho grande, a nível de mundo, é a visão. O segundo, que entrou muito forte também, em função das pesquisas, o Lions tem uma cadeira na ONU, ele, inclusive, é um dos que organizou o estatuto da ONU. E na ONU se fez um levantamento que a diabetes seria um dos maiores problemas da população. E hoje nós estamos sentindo aí com o Covid que a maioria das pessoas que têm diabetes tem problemas. Então, a segunda plataforma que nós trabalhamos. A terceira plataforma é exatamente o combate à fome. Inclusive, nós participamos da ODS quando queremos atingir a fome zero até 2030. Então, o combate à fome é muito forte, onde nós trabalhamos em todas as esferas, principalmente nos países mais pobres. A quarta plataforma, que é um trabalho muito lei, é o meio ambiente, porque nós somos a favor de valorizar a natureza. E para valorizar a natureza, é uma plataforma importantíssima, né? Nós cuidarmos dos rios. E a quinta plataforma, que é a mais recente, inclusive nós estamos fazendo aqui um trabalho muito grande junto ao Hospital Santo Antônio, que é o câncer infantil. Então, nós trabalhamos nessas linhas, né? E o câncer infantil, ele está sendo também um dos fatores importantes para nós atuarmos. Por quê? Porque há muita carência. Ou seja, onde há uma carência, a gente diz que há um leão. Então, o Lions tem uma esfera de ajuda humanitária, não importa quem. E a gente chama dentro da sua cidade, por isso é um bom e importante ter um contato com o prefeito, com a Secretaria da Saúde, Educação, qual é a necessidade da sua cidade. E aí o Lions tem que ir lá ajudar. Como agora a Blumenau nós fizemos, com esse trabalho que houve a bomba, aquele ciclone bomba, foi doado aqui praticamente 183 cestas básicas e 50 cobertores. Pegando esse gancho aí que o senhor falou agora sobre o ciclone bomba, né? O Lions, pelo menos nos últimos anos, em todas as grandes catástrofes do Estado, o Lions Clube estava participando. A última foi agora com o ciclone bomba, que nós tivemos alguns dias atrás, que vocês fizeram a entrega de vários kits, né? Não apenas na parte da alimentação, mas também da de limpeza, né? Nós temos inclusive algumas imagens aí das entregas e das pessoas que receberam esses kits, né? Vocês conseguem essas doações justamente pelo tipo de trabalho que vocês fazem e pela confiança que as pessoas têm de que aquilo que foi doado vai chegar até quem precisa. Isso é um grande trabalho. Nós estamos com 103 anos, né? É mais de um século. Então, isso é importante saber que essa garantia de que o povo vai ganhar, vai receber, e o dinheiro vai vir, e nós vamos depois prestar conta lá para o Lions Internacional. Nós não vamos prestar conta para nenhuma entidade do Brasil. É para o nosso presidente internacional que aprova a prestação de contas, porque se você não fizer de acordo, você não vai ter a próxima. Então, o grande trabalho de cada um de nós aqui é fazer a coisa correta, prestar conta, porque nós sabemos que teremos direito a próximo evento. Tomara Deus que não aconteça, porque nós temos eventos que também podemos trazer dinheiro sem ter o desastre natural. Eu prefiro, como agora estamos fazendo um projeto para o Santo Antônio, de 100 mil dólares, e para fazer uma UTI, duplicar a UTI de câncer infantil no Santo Antônio, com 100 mil dólares que vai vir do exterior. Então, ajuda muito também os governos municipais, em todas as cidades. Só para também ajudar, nós estamos hoje com 54 clubes no nosso distrito LD5. Em Blumenau tem cinco, em Brusque tem dois, em Balneário tem seis, Camburu junto, aí tem lá em Joinville 2. Então, são... Mafra tem, Canoinhas tem, Papanduva tem. Então, são pessoas que estão representando as pessoas que precisam e têm necessidade e estão ali para ajudar, para resolver a prefeitura de cada cidade e, principalmente, aquelas pessoas que não têm condições de conseguir uma qualidade de vida que nós queremos que ela esteja. Valdir, nós temos também um vídeo que talvez eu não consiga reproduzir ele na íntegra, são mais ou menos dois minutos, mas ele mostra o trabalho do Lions Club Internacional. Nós estamos falando de uma entidade que reúne quase um milhão e meio de pessoas em 58 mil clubes espalhados pelo mundo. Você está acompanhando essas imagens agora, mostrando justamente o trabalho em todos os continentes, um trabalho muito forte na África, que é um trabalho muito forte aqui na América Latina também. Em todos os campos onde existem pessoas precisando de ajuda, o Lions Club está presente. Eu queria que você registrasse isso também, de que o Lions é uma iniciativa formada por voluntários e que tem o intuito principal de ajudar. a palavra, quando eu fui convidado a participar do grupo aqui em Blumenau, eu não sabia o que significava Lions. Então, a gente via aquele nome. E o que é isso? Isso deve ser nome de algum artista, algum guru do mundo. Mas, na realidade, não é isso, não. O Lions é um significado. Ou seja, quando você é um leão, você é a favor dessas cinco letrinhas, que são o L é de liberdade, nós queremos democracia em todo o mundo, nós queremos que a pessoa tenha também os seus direitos reservados e garantidos em todos os países do mundo. Inclusive, na China tem Lions, na Coreia do Norte tem Lions. Nós somos a favor. Aí, o I é da igualdade, não é uma igualdade, eu tenho que ser igual a outra pessoa, nas minhas diferenças. A igualdade de ser respeitado, de ter as oportunidades, respeitando as divergências. Inclusive, teve o presidente internacional, o nosso agora, ele defende a diversidade. Mas é uma igualdade no sentido de nós não passarmos fome, de ter médico, ter remédio, ter moradia. Essa é a igualdade que nós queremos. Ordem. Nós somos a única instituição, eu participo de diversas instituições, tanto da Igreja Católica, como de outras instituições municipais, ela é a única que canta o hino à bandeira em todas as reuniões que são as reuniões importantes. Ela canta o hino nacional e, na conclusão, ela reza pelo seu país. Então, por quê? Porque o hino à bandeira, nós temos que respeitar a ordem. mesmo que nós não reconhecemos a autenticidade do presidente da Coreia do Norte ou mesmo de outros países, mas o que for determinado, nós temos que obedecer. Nós temos que ter ordem, disciplina. Nós temos que respeitar os cargos. Então, quando você, nos nossos cargos, você é governador, você é o governador. Saiu dali, todo mundo é igual. Mas, quando você é governador, você tem autonomia, autoridade para fazer. E a nacionalidade, ou seja, embora nós estamos em todo o mundo, nós respeitamos que o Brasil tem as características dele, que a Argentina tem as características dela. Então, a nacionalidade é de cada país. E o S é de serviço. E o serviço é trabalhar a quem, dando a quem, não importando quem seja ela, se ela seja rica ou seja pobre. Nós estamos a serviço da comunidade. Ah, se ele não se preparou para a vida, nós vamos tentar resolver, porque nós queremos, enquanto tiver vida, o serviço nosso vai ser feito. Através das doações para fazer exame da diabetes, mutirão da diabetes no Brasil, nós somos reconhecidos, as duas cidades maiores, em São Paulo e em Minas Gerais, que é Uberlândia, elas fazem anualmente o maior exame de diabetes do mundo. Então, isso é um trabalho, assim, onde se valoriza, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está doente. Então, nós orientamos, né? Para crianças, no caso aqui, Blumenau, que nós fizemos, mas é quase todo mundo na visão, nós vamos nas escolas, fizemos os exames de vista, é um pré-teste, se ela tiver algum problema sério, ela é encaminhada a um oftalmologista, e ele vai indicar se tem que fazer cirurgia ou até adoção de óculos. Se ela precisar de óculos, nós doamos o óculos para a criança, porque nós tivemos casos aqui em Blumenau, nesse último ano, nós passamos de 250 óculos entregues. Então, teve criança que, quando nós entregamos o óculos, nós choramos de alegria, porque ela chegou, botou o óculos, olhou para a mãe e disse assim, mãe, como você é bonita. Foi nós ali, não pudemos segurar as lágrimas, porque ela não conseguia nem ver como a mãe dela era bonita. Isso foi impressionante. Então, o trabalho de óculos, da visão, nós doamos assim, Blumenau, nós estamos, já todos os anos que Lions existe aqui, nós sempre estamos fazendo o trabalho junto com as escolas para poder entregar os óculos. Mesmo na pandemia, nós conseguimos fazer esse trabalho. Seu Waldir, obrigado por compartilhar com a gente todo o trabalho desenvolvido pelo Lions Clube Internacional. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho e nós ficamos à disposição sempre de que vocês precisarem. Muito obrigado a todos e um bom dia. Perfeito. Esse é o trabalho do Lions Clube Internacional. Fique ligado aqui sempre no Rede de Inclusão, que durante a programação sempre estaremos compartilhando com vocês vários programas, trazendo esses gestos muito bonitos e o trabalho que ajuda tantas famílias que precisam aqui em Santa Catarina. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto